Muita gente, quando se fala de aprendizagem de máquina, já pensa numa imagem mais ou menos assim. As máquinas tomando conta do mundo, inteligentes e dominando o homem. O meu nome é André e a gente vai ver hoje que quando a gente está falando de aprendizagem de máquina, a gente está falando de uma coisa diferente dessa. Essa é uma aula que está sendo dada na disciplina de Ciência e Visualização de Dados em Saúde, que eu estou dando na Unicamp em conjunto com a professora Paula, a professora Letícia e a professora Thais. E nessa aula especificamente, a gente vai organizar o conceito de mineração de dados, a gente vai falar sobre aprendizagem de máquina e vai correlacionar essas duas coisas e a gente vai entender principalmente a importância da aprendizagem de máquina nessa área que envolve mineração de dados e ciência de dados, que é o tema central da nossa disciplina. Então, a gente vai retornar aquele pipeline, aquele fluxo lá que a gente tinha visto, que foi introduzido no início do curso, quando a gente fala de descoberta de conhecimento. E, novamente, a gente está, na verdade, talvez, inclusive, não só... Bom, aqui eu acho que está mal colocado, deixa eu ajustar. A gente está mais para cá, a gente está pensando nessa parte de mineração, interpretação, avaliação para alcançar o conhecimento. Então, a gente está nesse ponto do ciclo. E a gente já tinha começado antes esse processo, quando a gente começou a falar sobre regressão. Só que, naquela época, eu não tinha encaixado as coisas ainda dentro do contexto de mineração de dados e aprendizagem de máquina, que é o que a gente vai fazer hoje. Então, essa sequência de desenhos aqui é muito bacana, né? Porque ela mostra, mais ou menos, a ideia do que a gente quer fazer, né? A gente quer um conjunto de dados, né? Ele tem lá, potencialmente, dentro dele um conjunto de informações ou... E a gente quer extrair conhecimento desses dados, tá? Porque aí, depois, a gente pode usar isso para gerar diferença ou impacto. Então, a gente vai começar falando sobre mineração de dados, tá certo? E a palavra mineração de dados, muitas vezes, se confunde ou se mistura com o princípio de descoberta de conhecimento. Então, o que que vem a ser essa descoberta de conhecimento? É o processo de você extrair conhecimento que está implícito e previamente não era conhecido. E que essa, quer dizer, extrair informação, né? Que ele fala, implícita, previamente não conhecida, porque você está extraindo agora, e potencialmente útil. Então, essa é a ideia, né? Então, você tem um conjunto de dados e, daquele conjunto, você vai tentar extrair alguma informação útil, que não era conhecida antes. Uma outra definição é que da mineração de dados é uma confluência de ideias, que vem uma confluência da estatística e da ciência da computação. Da ciência da computação, especialmente, ele fala de aprendizagem de máquina e métodos de bancos de dados, né? Aplicada a grandes bancos de dados na ciência, engenharia e negócios. Então, vocês vão ver vários conceitos, né? Aqui mais um conceito falando que mineração de dados envolve a descoberta de conhecimento significativo, novas correlações, padrões e tendências, olhando grandes conjuntos de dados, tá certo? Então, essa definição, ela tem um plus ali que eu gosto bastante, que é essa ideia, né? Quando a gente fala de descoberta de conhecimento, a gente está tentando descobrir essas coisas, correlações, padrões, né? Como padrões se comportam dos dados, tendências, ok? E todos eles falam muito do uso da estatística, da tecnologia, etc. Então, a gente tem vários termos similares para mineração de dados, análise de dados exploratória, que hoje a gente usa, na verdade, o que a OGG considera como termos similares, mas a gente considera análise de dados exploratória como uma etapa, né? Data-Driven Discovery, que a gente já conversou sobre isso no slide anterior, Deductive Learning, Discovery Science, Knowledge Discovery. Bom, segundo que a gente tem, quando a gente fala de mineração de dados, a gente está pensando em três principais, ou tarefas principais, né? Que são a classificação, que a gente já começou a ver no vídeo passado, por exemplo, quando a gente falou de regressão logística, a clusterização, que a gente vai ver mais para frente, e associações, que, por exemplo, quando a gente faz regressões ou quando a gente faz outras coisas, a gente também está buscando associações para, por exemplo, fazer predições ou coisas do gênero. Então, cada uma dessas tarefas tem uma pergunta específica, né? A classificação seria a que classe um certo indivíduo pertence. Indivíduo entenda-se um objeto, uma pessoa. Clustering. É como esses objetos, eles se agrupam de acordo com algum critério. E associação. É como a ocorrência de A se relaciona com a ocorrência de B. Aí entra nesse contexto, aprendizagem de máquina. E eu quero chamar bastante atenção aqui, que aprendizagem de máquina não é sinônimo de descoberta de conhecimento. A gente vai ter oportunidade, nesse curso, por exemplo, de ver que a gente pode usar técnicas de descoberta de conhecimento que não envolvem aprendizagem de máquina. Então, são duas áreas que têm uma correlação muito forte, e é por isso que eu vou falar aqui sobre aprendizagem de máquina. Mas elas são duas áreas distintas, certo? O que vem a ser aprendizagem de máquina? Então, basicamente, tem várias definições curiosas sobre aprendizagem de máquina. Uma é que diz assim, olha, na programação tradicional, vocês têm os dados, têm o programa, esse programa roda sobre aqueles dados e gera uma saída. Essa é tradicional. E, na verdade, na aprendizagem de máquina, de uma forma simplificada, você vai criar um programa que ele aprende com os dados, né? Então, aqui ele está falando, na verdade, até de uma aprendizagem de máquina supervisionada. Daqui a pouco eu vou classificar isso. Você entra com os dados, as saídas esperadas, a máquina aprende isso e gera um programa, que é o que a gente vai chamar de modelo aqui, como a gente vai ver, tá? Então, por exemplo, e esse programa, né? Ele coloca aqui, né? Esse programa, ele pode alimentar um computador para, a partir dos dados, gerar uma nova saída, depois que ele aprendeu, né? Por exemplo, e aí ele está dando exemplos de o que a gente está chamando de programa aqui, que depois a gente vai chamar de modelo. Então, é como se eu dissesse assim, a máquina vai tentar gerar, a partir da aprendizagem dos dados, um programa que vai ser a entrada para um sistema que vai desenvolver alguma tarefa. Para vocês entenderem melhor, a gente classifica a aprendizagem de máquina em quatro categorias, né? A primeira é chamada supervisionada, e hoje a gente vai até aprofundar um pouco mais essa técnica supervisionada, ou indutiva, que é você, quando você treina a máquina, e a gente vai ver isso daqui a pouco, você vai informar para ela, você vai treinar ela, dizendo para ela quais são as saídas que você espera a partir de um conjunto de dados. E ela vai aprender a partir de exemplos, né? O Unsupervised Learning, que a gente vai tratar mais para frente, você não precisa rotular, como a gente vai ver daqui a pouco, você não precisa dizer para a máquina qual é a saída que você espera. Então, você não precisa treinar ela com a saída que você espera. Ela vai aprender a partir dos dados. Aí você diz, mas como é possível que a máquina aprenda a partir dos dados? Você vai ver que tem tarefas em que isso é possível. Por exemplo, quando você quer agrupar, né? Clusterizar coisas, você pode simplesmente desenvolver um algoritmo que vai fazer isso sem que você faça nenhum treinamento prévio sobre os dados, né? Ou sem que você rotule os dados, né? Você faça um treinamento com os dados rotulados, vamos chamar assim, né? E tem outros exemplos também que a gente vai ver. Então, existe esse tipo de coisa que a gente vai ver mais para frente. O semi-supervised é quando você faz uma mixagem das duas coisas anteriores. Então, você pode ter uma etapa não supervisionada e uma etapa supervisionada, ou você tem um conjunto menor, né? De dados de treinamento e ele vai conseguir aprender com aquilo. Então, uma parte do processo exige treinamento, mas é uma parcela pequena e aí você vai ter uma outra parte que é não supervisionada no processo. E existe o chamado reinforcement learning, que é um tipo de aprendizagem em que a máquina vai fazer tentativas. Por exemplo, um exemplo típico de reinforcement learning é máquinas que aprendem a jogar videogames, né? Elas ficam fazendo tentativas e elas vão recebendo feedback, né? Por exemplo, se ela acertou, se ela errou. E a partir do feedback, ela vai aprendendo e vai melhorando o score dela. Então, o reinforcement learning é um ciclo, né? De ação, feedback, aprendizagem, ação, feedback, aprendizagem. Então, a gente vai falar um pouquinho. Então, no supervisor você vai ter variáveis de entrada, né? E também você vai informar as variáveis de saída que você espera que ele aprenda. E ele vai aprender, ele vai desenvolver um algoritmo que vai aprender a fazer esse mapeamento daqueles valores da entrada X para a saída Y, tá certo? Como se fosse uma função que mapeia a entrada para a saída. Esse tipo de coisa pode ser usado para você fazer predição. Então, quando a gente viu, por exemplo, a regressão linear, a gente pode considerar uma forma de aprendizagem supervisionada. Você vai aprender a partir dos dados e aí depois você vai usar isso para fazer predição. E você pode usar para classificação, né? Como a gente viu, por exemplo, na regressão logística. No caso da aprendizagem não supervisionada, a gente vai ter um conjunto de dados de entrada X e não vai informar o Y correspondente. Ele só vai ter os dados de entrada. Ninguém rotula, ninguém explica para ele, treina ele com o que é esperado. As aplicações para isso vão ser clusterização e a gente vai ver isso mais para frente, e associação. O semi-supervisionado, você tem um grande conjunto de dados de entrada X e somente uma parte de dados rotulados Y e vai conseguir desenvolver a partir disso. Então, hoje, eu quero dar um foco com vocês na aprendizagem supervisionada. E a gente vai aprender a usar aquelas técnicas que a gente viu nas aulas anteriores, da regressão linear, da regressão logística, para trabalhar com a aprendizagem supervisionada. Então, tudo começa com uma fonte de dados, certo? E essa fonte de dados, ela vai ser rotulada. E eu vou mostrar daqui a pouco para vocês o que eu chamo de rotulada, tá? Ela vai ter, na verdade, o conjunto de dados que a gente quer e as respostas esperadas. Esse conjunto de dados vai ser dividido em dados que a gente vai usar para treinamento. Na verdade, são três grupos que a gente pode mostrar. Então, a gente tem os dados, a gente vai pegar um pedaço desses dados, uma fatia desses dados, e a gente vai usar para treinamento. E, então, ele vai usar, vai construir um modelo a partir desse conjunto de dados. Aí, depois, eu vou ter um outro conjunto de dados que eu vou usar para validação, verificar qual é o desempenho desse meu treinamento. E aí, então, eu começo treinando o modelo, eu defino alguns parâmetros e treino o meu modelo, e aí eu avalio, com os dados de validação, o desempenho desse modelo. Se o desempenho estiver de acordo com o que eu quero, ele vai estar pronto. Se ele não estiver, eu volto e faço um TAN, um ajuste, um refinamento no algoritmo para tentar dar um desempenho melhor. Então, eu vou ficar nesse ciclo até eu alcançar o que eu quero. Então, o que é muito importante vocês entenderem é que esses dados, que são chamados dados de validação, eles fazem parte do ciclo de construção de modelo. Eu posso ficar usando ele várias vezes enquanto eu estou fazendo e refinando o meu modelo. E por isso, como a gente vai discutir mais para frente, esses dados, o modelo é meio contaminado por esses dados também. Não são dados que eu posso usar no final para dizer que o meu algoritmo é bom ou ele não é. Por quê? Porque eu fui ajustando, eu fui testando e melhorando em cima desses dados. Então, é como se o algoritmo estivesse um pouco enviesado para esse conjunto de dados. É por isso que quando eu considero que o meu modelo está pronto, está bom, eu tenho um terceiro conjunto de dados que eu não uso ele no processo de validação. Tem gente que diz que guarda isso num cofre separado, ninguém pode mexer nesse conjunto. Esse terceiro conjunto de dados é chamado de teste. Ele vai ser usado para testar o modelo final. E esse teste do modelo final é aquele que vai ser usado para eu, por exemplo, escrever um artigo, reportar o desempenho do meu algoritmo. E aí, uma vez que eu testei, ele vai estar pronto para a produção. Uma vez que eu testei, eu não posso voltar nesse ciclo. Certo? Se eu voltar, esses dados deixarão de ser dados de teste e passarão a ser como o outro, dados de validação. Por quê? Porque eu meio que viciei esses dados, já que eu vou começar a ajustar agora o meu algoritmo para os dados de teste. Eu teria que ter um outro quarto conjunto de teste, certo? Então, não é esperado que você, a partir daqui, volte. Ok, então, vamos pegar essas tarefas básicas em aprendizagem de máquina e vamos começar olhando essa parte de aprendizagem supervisionada na parte de classificação, que é aquela coisa que a gente falou. Que classe a um indivíduo pertence? E a gente, na verdade, o que é a classificação de uma forma simplificada? Eu quero construir um modelo, elaborar um modelo, em que eu vou entrar um conjunto de dados, né? E ele vai me dizer a que classe pertence cada um deles. Ele vai me ajudar a classificar. É isso que é a tarefa de classificação. E tem várias aplicações para classificação, tá certo? Se a gente for se olhar nas várias áreas, você pode querer classificar um e-mail com um spam ou não um spam, e aí você vai pegar as features, que a gente chama, que são os atributos que a gente quer usar para avaliar. Vão ser extraídos do conteúdo do e-mail. Um tumor, eu quero classificar ele como maligno ou benigno, né? Aí eu posso ter features extraídas das imagens de MRI. Então, isso, inclusive, a gente vai ver depois com a Letícia, uma parte em que ela vai mostrar análise de imagens, né? E eu posso também classificar em várias categorias, por exemplo. Eu quero pegar imagens de telescópio e classificar galáxias como elíptica, espiral e irregular. Bacana! Então, basicamente, existe o que a gente chama de features, né? Que é todo esse pessoal que está aqui. Aqui eu tenho um sistema de classificação, por exemplo, de vertebrados, que eu gosto bastante, eu incluí aqui. Então, eu tenho esse pessoal aqui, olha, que eu vou chamar de features, features, que são as características que, inclusive, eu vou usar para aprender, né, algum padrão, né, dos dados. E existe esse outro conjunto que está à direita aqui, né, que é esse grupo aqui, olha, que eu vou chamar de label, né, rótulo, tá? E é esse cara, e eu digo que quando eu uso uma aprendizagem supervisionada, como eu vou mostrar para vocês, eu vou precisar disso para a aprendizagem. Mas a ideia é que eu vou dar para o meu classificador um conjunto de features que eu vou escolher e ele vai estabelecer a categoria para aquele conjunto. Então, para a gente começar a entender melhor o que, a história da classificação, a gente vai pegar o que a gente aprendeu no vídeo anterior sobre regressão logística, tá? E a gente vai desenvolver aqui uma tarefa de classificação usando regressão logística e aprendizagem como uma forma de aprendizagem de máquina. Então, eu vou começar com um conjunto de dados. E esse conjunto de dados é o zumbi anemia. Então, o zumbi anemia é uma base em que eu quero verificar se os meus zumbis, eles estão com anemia, tá certo? Então, eu tenho aqui um conjunto de indicadores, green substance, que foi uma coisa que a gente já viu na aula passada. Então, você imagina que no exemplo de uma aula passada, você faz uma amostra de sangue de zumbi, só que zumbi é diferente da gente, né? Então, eles têm esses indicadores assim, olha, green substance. É uma coisa que é equivalente a uma hemoglobina, por exemplo, né? Quanto você tem, no caso deles é verde, né? Para transportar oxigênio, né? Depois você tem outras medidas aqui, que seria, por exemplo, quanto de green substance você tem em cada green blood cell, que a gente viu na outra vez. A gente tem aqui a concentração dessa green substance nas green blood cells. A gente tem o tamanho médio das green blood cells. E essas medidas que estão aqui em cima, tá certo? São essas quatro que estão aqui em cima. Elas vão poder ajudar a gente a identificar se a pessoa tem ou não anemia. Tem também o gênero aqui, né? Se é masculino ou feminino, que pode ajudar a gente. E aqui eu tenho a classificação. Se ele não tem anemia ou se ele tem anemia, certo? Isso aqui é um conjunto que eu já tenho, né? E esse conjunto que eu já tenho vai nos ajudar a uma aprendizagem de máquina supervisionada. Por quê? Porque esse conjunto, ele vai servir para eu treinar a máquina para ele aprender o modelo de como se classifica anemia. E esse conjunto a gente chama conjunto de dados rotulados. Por que rotulados? Porque ele tem uma parte que são as features, que são as características, que vão me ajudar a identificar se alguém tem anemia ou não. E tem o resultado final que eu quero que a máquina aprenda a classificar, que é o rótulo, né? Nesse caso, essa pessoa tem ou não tem anemia. Então, a gente chama isso conjunto de dados rotulados e esse tipo de aprendizagem supervisionada, né? Bom, então, o que eu vou tentar fazer aqui com vocês agora? Eu quero ver o seguinte. Imagina esse gráfico, esse scatter plot aqui. Então, eu fiz um scatter plot por green substance na horizontal e min corpuscular volume na vertical. E eu coloquei aqui em azul quem tem anemia e em vermelho quem não tem anemia, certo? A partir daqueles dados que a gente viu. Então, vocês conseguem perceber por esse scatter plot que pelo green substance eu consigo dividir, não é? Dois grupos ali. Eu consigo estimar quem tem anemia ou não pela quantidade de green substance, certo? Talvez, se eu colocasse mais outros fatores, isso me ajudasse mais, como a gente já aprendeu na aula passada. Mas a gente só vai fazer com um por enquanto para ficar mais simples. Então, a gente vai pegar aquele fluxo de novo que a gente estudou de aprendizagem de máquina supervisionada e vai pensar nele numa regressão logística, certo? Então, a gente vai pegar aquele conjunto de dados, não é? Que eu falei para vocês. Aliás, uma coisa que eu queria chamar a atenção é que se vocês quiserem, esse conjunto de dados, ele está disponível lá no site da disciplina. Dentro da pasta, lá tem o caminho, não é? Vocês conseguem acessar esse conjunto de dados, tá? Então, a gente vai pegar esse conjunto inteiro e a gente vai dividir ele em dois grupos, certo? A gente vai fatiar ele. Um grupo a gente vai chamar de treinamento. A gente vai usar esse grupo, né? Essa fatia para treinar o modelo, para ele aprender como se classifica anemia ou não anemia. E vai deixar um pedaço final para avaliar o modelo, para testar, para ver se ele está funcionando bem. E a gente vai ficar nesse ciclo aí, certo? Aqui, nesse vídeo, a gente não está considerando o deploy final, tá certo? Se a gente estivesse considerando, eu ia ter que ter mais um outro pedaço que eu ia guardar, eu não ia usar no ciclo, para poder avaliar no final o desempenho do algoritmo. Então, a parte de treinamento, ela vai ser separada e vai ser usada para o algoritmo fazer, montar a regressão logística. Porque a gente está fazendo aqui uma regressão logística. Note que eu tenho dois valores, né? É um cenário excelente para regressão logística que eu tenho anemia e não anemia, né? Então, ele vai pegar esse conjunto de dados de treinamento e como a gente já viu em um vídeo anterior, ele vai usar isso para construir o nosso modelo de regressão. Então, vai ter lá aqueles coeficientes, aquela coisa ele monta o modelo. Depois que eu montei o modelo e ele está pronto, eu posso usar ele para validar. Ou seja, eu vou pegar uma outra parte do conjunto de dados que eu não usei para treinamento, não poderia fazer isso, porque ele estaria viciado. E vou usar esse outro conjunto para testar, para ver se ele funciona bem. Certo? E se ele não funcionar bem, eu posso fazer alguns ajustes no modelo e voltar nesse ciclo. Tá? E aí, quando estiver pronto, você pode fazer o deploy para a produção. Então, a gente vai aprender a fazer exatamente isso no Orange. E eu vou mostrar de duas maneiras. Certo? Na primeira, eu vou só fazer as predições. E depois, a gente vai aprender a avaliar essas predições. Então, para fazer isso, eu vou usar um recurso chamado Data Sampler. Que eu já mostrei em vídeo passado. Agora, a gente vai entender melhor ele. Ele faz o quê? Ele faz exatamente aquela divisão que eu falei para vocês do conjunto de dados de treinamento e de validação. Na verdade, ele faz qualquer separação que você queira. Ele também poderia separar. Você poderia usar dois Data Samplers para separar também o conjunto de testes que vai lá ficar lá no final. Você que organiza. Mas aqui, eu vou mostrar somente como é que você usa o Data Sampler para separar o conjunto de dados de treinamento do de validação. Tá certo? E, então, a gente vai fazer isso aqui no Orange. Tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai... Então, começar do zero aqui. Eu vou pegar um conjunto de dados de um arquivo CSV. Vocês já lembram dessa parte. Eu vou puxar aqui esse zambi anemia, né? Que é o novo que eu trouxe. O meu já está classificado aqui quem é numérico e quem é categórico. Eu vou dar um OK. E... Aí, agora, eu vou... Agora, eu vou fazer aquela seleção. Eu não sei se vocês lembram do que eu quero usar na minha classificação. Então, aqui, eu vou dizer para ele o seguinte. Olha, eu estou querendo... Ele, na verdade, já lembra da última escolha que eu fiz, né? A minha entrada vai ser Green Substance. Vai ser a feature que eu vou usar para classificar. E a minha saída é anemia ou não anemia. Ok? Maravilha. Então, agora... A gente vai... Colocar o nosso Data Sampler. Tá? Que está aqui, ó. E esse Data Sampler, você conecta a fonte de dados nele e você diz como ele... Você quer que ele divida os dados, né? Você vai dizer a proporção. Qual é a fatia que você quer para o conjunto de dados de treinamento? Qual é a fatia que você quer para o conjunto de dados de teste? Aqui, para o meu exemplo, eu coloquei 80-20. Poderia ser 70-30. Você pode escolher. Tá certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar no Data Sampler. A minha regressão logística, o meu modelo de regressão logística, quer dizer, o sistema que vai aprender a fazer a regressão logística. Opa, peraí. Eu vou ligar aqui. Tá? Então, ele vai aprender aqui. A regressão logística, né? E aqui ele... Veja que na saída, você pode escolher se você quer os dados do sample, que é o 80%, ou o remaining, que ele chama, que vão ser os 20 que sobraram. Eu escolhi para o treinamento o conjunto principal de 80%. Aí, agora, eu vou... Eu já tinha mostrado isso para vocês. Eu tenho esse recurso aqui, que é um recurso para fazer predições, certo? E nesse recurso para fazer predições, ele vai usar a regressão logística para fazer a classificação das entradas. Então, na verdade, eu vou dar um conjunto de features para ele e ele vai tentar classificar como anemia ou não anemia. Então, para isso, eu vou ter que ligar o modelo. Esse modelo vai ser usado por ele para fazer a predição. E eu vou ligar aqui, esse cara, o data sampler, eu vou ligar nele também. Mas aqui, eu vou ter que configurar para dizer, olha, eu quero que você use o restante dos dados para fazer o teste. Os outros 20% que sobraram, você vai usar para testar, certo? Então, note, eu usei 80% para fazer o treinamento e 20% para fazer o teste. Se eu fosse voltar para os slides, a gente poderia dizer que eu fiz o seguinte. O data sampler pegou o meu conjunto de dados, como eu defini 80%, e mandou, aqui a minha regressão logística está para baixo, só está invertido em relação ao que eu desenhei lá. Mandou 80% para treinar a regressão e 20% para fazer o teste, está certo? Bom, aí, vamos ver o que vai acontecer. Quando eu abrir aqui a predição, então ele vai me mostrar o teste que ele fez com os 20%. Como é que ele vai fazer o teste? Ele vai fazer assim, ele vai dizer assim, olha, na minha estimativa, eu estimei, no meu classificador de regressão logística, eu estimei que não seria anemia. E nos dados reais, eu verifiquei que não é anemia. Acertei. Concorda? Então, ele consegue, usando os dados de teste, avaliar, não é? Comparar o que ele classificou com o que era no mundo real. Eu consigo fazer esse... Por isso que os dados são chamados de rotulados. Eu preciso desses dados para fazer tanto criar o modelo quanto avaliar ele, está certo? Aqui também, olha, anemia, anemia. Acertou. Note anemia, note anemia. Acertou. Só que vai ter casos em que ele vai dizer, por exemplo, que é anemia e na verdade não era, ou vice-versa, está certo? Por exemplo, aqui, olha, ele disse que não era anemia e tinha anemia. Vocês lembram naquele conjunto de espalhamento de dados que tem ali uma área de interseção que fica meio indefinido ali. Então, ele pode cometer erros. Tanto dizer que não é anemia e era, como dizer que é anemia e não era. Está certo? E a gente vai ver daqui a pouquinho como é que a gente avalia isso. Muito bem. Então, a gente fez isso no Orange e essa é uma das formas de fazer essa seleção de dados. Só que existe uma outra técnica que é considerada, às vezes, principalmente quando o seu conjunto é mais restrito, ela consegue, de uma forma, ampliar esse seu processo de treinamento. e essa técnica se chama cross-validation. Então, o cross-validation vai ser usado para esse processo de validação que a gente viu aqui, só que ela vai conseguir, entre aspas, ampliar a sua capacidade de treinamento e teste. Como? A gente vai fazer o seguinte, vamos imaginar aquele conjunto de testes, aquele conjunto que eu falei para vocês que eu mostrei. Então, a gente vai imaginar que eu vou dividir o meu conjunto de dados em o que a gente chama de folds. Certo? Os folds vão ser o conjunto de blocos em que eu quero segmentar o meu conjunto de dados. Por exemplo, nesse exemplo, então, a gente está falando de um cross-validation k-fold. k é o número de folds que eu vou querer no meu, na minha cross-validação. cross-validation. Então, eu defini que são cinco. Quando eu defino que são cinco, por exemplo, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar quatro e vai usar para treinamento e vai pegar um. Então, ele vai dividir em cinco partes iguais o meu conjunto de dados. Quatro delas, ele vai usar para treinamento e uma para testes. Mas, André, isso foi o que você acabou de fazer. Qual é a diferença em relação ao que a gente já viu? A diferença é que depois, só que ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer uma segunda rodada em que ele agora vai usar os... O conjunto de testes é um outro. Ele vai usar os outros, ele vai mudar o cara que é teste. E os outros quatro agora vão ser treinamento. Tá certo? E aí, depois, ele faz outra rodada mudando o cara que é teste e usando os outros quatro. Ele vai fazer isso várias vezes. Então, na verdade, você vai conseguir fazer muito mais rodadas, não é? Porque você vai treinar, não é? Com diferentes configurações dos folds e testar com o que está sobrando. Tá? Essa técnica, ela é interessante. Ela tem algumas garantias. Por exemplo, eu não uso os dados de teste para treinamento em nenhuma das rodadas. Eu sempre... Eu só vou mudando quem é treinamento e quem é teste, mas eu não uso. Eu consigo, na verdade, ampliar, porque agora eu vou usar esse conjunto em vários... É quase como se virtualmente eu estivesse rodando em toda a minha base. A outra coisa interessante é que ele evita um viés de, por exemplo, só aquele primeiro conjunto. Eu meio que rodo por todo o meu conjunto de dados. Então, essa técnica de ficar fold, a cross-validation vai acontecer nesse processo aqui de validação e treinamento, tá? E ela pode ser configurada aqui. Então, na hora que você faz o data sampler, né? Espera aí. Eu acho que eu deixei lá em cima. Aqui. Desculpa. É que esse slide está fora da ordem. E eu posso configurar o meu data sampler para fazer kfold, certo? Cross-validation. Desculpa. Aí, eu vou dizer para ele quantos subconjuntos eu quero. Nesse caso, por exemplo, o 5. Então, ele vai fazer 5 folds, né? Os 5 pedacinhos. E qual... Quantos você vai usar para teste? Aí eu estou dizendo que 1, por exemplo. Mas um número bem usual também é 10 e 1. Eu botei 5 porque fica mais fácil de visualizar, né? Então, eu posso também aqui nesse caso no Orange como eu mostrei só configurar o data sampler aqui e dizer que ao invés desse fixed se usa cross-validation que é uma coisa bem usual, tá? É muito usual se usar o cross-validation. Ele vai fazer o mesmo processo se você olhar o resultado só que agora você vai ter você vai ter esse conjunto maior de validação e teste. Bacana. Agora que a gente... Então, daqui para frente a gente vai usar cross-validation, tá? Agora que a gente entendeu isso vamos para frente então. Eu quero agora fazer o seguinte. Eu fiz tudo isso está bonitinho, eu quero avaliar o desempenho do meu classificador. Então, eu quero olhar o meu classificador e ele quer dizer assim cara, mas como é que eu sei se ele é um bom classificador, né? Como é que eu sei se ele está classificando bem e eu aceito ou não aceito aquele classificador? Então, a gente vai agora fazer uma avaliação desse classificador. Eu posso avaliar usando aquela construção que eu fiz lá que eu mostrei para vocês. Aquela configuração pode ser usada para avaliar. Mas eu vou fazer uma configuração que eu acho melhor para avaliar. Que essa configuração é desse jeito que vocês estão vendo aqui, olha. E é porque essa configuração ela permite que eu configure algumas coisas melhor. Tá certo? Então, vamos ver no Orange como é que é essa configuração. Na verdade, nessa segunda configuração ao invés de fazer esse ciclo aqui eu vou fazer logo aqui embaixo, né? Eu vou pegar essas mesmas colunas selecionadas só que eu vou usar um outro cara que se chama Test and Score. É esse cara aqui. Esse cara ele foi feito para fazer testes, tá? Ele é um pouco diferente. Ele tem o seu próprio sampler. Então, você não precisa ligar um sampler nele. Eu só pego a fonte de dados e ligo nele direto. Tá certo? E aí, eu posso pegar o meu modelo. então eu digo que ele é um modelo logístico, por exemplo, e ligo nele. Eu faço assim, ó. Ele mesmo, aqui dentro dele, você vai configurar ele. Por exemplo, aqui você vai dizer assim, olha, eu quero usar Cross Validation, número de folds, né? Por exemplo, eu vou usar 10 folds. Então, ele mesmo já vai pegar os dados, vai entregar para o modelo que está ligado nele, vai fazer o treinamento, vai fazer várias rodadas, vai fazer o teste, então ele faz tudo para você e apresenta os resultados ali naquela janelinha de avaliação. E são esses resultados que a gente vai avaliar. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso funciona. Então, eu estou mostrando aqui essa configuração e no final eu coloquei uma matriz de confusão. o que é essa matriz de confusão? Essa matriz de confusão a gente pode colocar aqui no final, deixa eu mostrar para vocês. Aqui, olha, tem em Evaluate tem a matriz de confusão e eu posso conectar ela na saída do meu Test and Score. Tá? E a gente vai agora entender essa matriz de confusão e como a gente usa ela para fazer a avaliação do nosso modelo. Certo? Então, vamos lá. Então, essa é uma matriz de confusão e a gente vai entender, você vai ver que ela tem o que foi predito em termos de anemia e não anemia e o que foi visto de fato em termos de anemia e não anemia. Então, para a gente analisar a matriz de confusão, eu vou usar uma terminologia que é muito usada nessa área que é chamado positivo e negativo. A gente vai começar a entender a matriz de confusão a partir de apenas dois estados ou dois valores. Tá certo? Então, nesse caso, eu vou considerar que é positivo quando a pessoa tem anemia e negativo se ela não tiver anemia. Certo? Muito bem. Então, a gente vai ter aqui uma construção onde na vertical eu tenho o que foi predito positivo e negativo e na horizontal eu tenho os dados reais e daqui a pouco vocês vão ver como é que elas se combinam. E para a gente olhar as classificações que a gente vai fazer aqui é muito importante que você saiba configurar o orange da maneira correta. Então, na verdade, quando ele fala target class aqui, depois a gente pode entender melhor isso, você vai ter que dizer para ele que você quer o foco em quem é o positivo. Ou seja, quando eu configurar o test score aqui, eu tenho target class aqui, tá vendo? E eu vou pedir para o foco ser no positivo. Mais para frente você entende. E aqui vão ter uns resultados que a gente vai analisar aqui. certo? Legal. Então, vamos lá. A gente vai agora entender melhor o que é a matriz de confusão. Para você entender a matriz de confusão, primeiro, eu gostaria que você imaginasse o seguinte comigo. No meu conjunto de dados real, lá na minha base, eu tenho 620 pessoas que foram diagnosticadas com anemia anemia e 801 que não foram diagnosticadas com anemia. Tá certo? Então, isso é o que está lá na base real. Certo? Bacana. Eu estou falando aqui dos meus dados que são usados para teste. Desculpa, para validação, não é para teste, para validação. Então, no meu conjunto de dados para validação, eu tenho 620 pessoas, eu estou imaginando que o modelo já foi treinado e eu vou fazer a validação, que é aquele ciclo que eu fico lá, né? 620 que foram treinados e 801 que foram avaliados com anemia e 801 sem anemia. O meu algoritmo, quando eu rodei para fazer a validação, ele fez a predição, né? Então, eu usei a regressão logística e ele disse que tem 626 pessoas com anemia anemia e 795 que não tem anemia. O que vai acontecer? Ele acertou provavelmente a maior parte das pessoas que tem anemia, mas errou algumas. E ele acertou a maior parte das pessoas que não tem anemia, mas errou algumas. E essa matriz vai me mostrar exatamente isso. E existe uma terminologia para isso, tá certo? Então, das pessoas que deram positivo preditas e eu vou colocar nas células dessa matriz o meu avaliador vai colocar aí, das pessoas que deram que estavam positivas, ele acertou 549 na classificação. Então, dessas ele acertou, tá? E 71 ele predisse errado, porque ele disse que não tinha, mas no mundo real ela tinha. Então, a linha é o que tinha e a coluna é o que ele predisse. Do que ele, das 801 pessoas que estavam negativas, ele predisse corretamente 724, que não tinha anemia, mas 77 ele deu positivo, então ele errou. Essas classificações elas têm nomes, tá? E eu queria que você entendesse tanto nessa tabela quanto nesse gráfico aqui. Quando você prediz alguma coisa como sendo positiva e ela é positiva, a gente chama isso de verdadeiro positivo. E nesse gráfico é como eu dissesse assim, é a interseção entre o que eu predisse como positivo e o que de fato é positivo. Certo? Você imagina que essa bola aí é a minha predição positiva, tá? Tudo tá... Então quando eu rodeio o meu preditor, o que tá dentro dessa bola eu predisco como positivo e o que tá fora da bola eu predisco como negativo, sem anemia. Então a interseção entre a minha bola e o que tem ali anemia é o que a gente chama de verdadeiro positivo. por outro lado tem aquela parte que tá dentro da bola que eu disse que tinha anemia mas que na verdade não tinha, né? Que nesse gráfico aqui você vai ver que é o real positivo e eu classifiquei como negativo. Isso é chamado de falso peraí, peraí, desculpa, desculpa, eu predisse como positivo e na realidade era negativo isso é chamado de falso positivo eu falei que era positivo mas na realidade não era por outro lado tem aqueles que eu predisse que eram negativos aqui nesse canto de baixo e de fato eram negativos certo que é nesse gráfico o que tá na área externa e interseção com um lado que não tem anemia então essa área externa interseção com anemia eu chamo de negativo é o que eu predisse que era negativo e de fato era negativo mas tem uma galera que eu predisse que era negativo mas que na verdade era negativo e que na verdade era positivo e isso é chamado de falso negativo que é o que tá aqui embaixo eu predisse negativo mas na verdade era positivo então espero que vocês tenham entendido esses quatro termos que eles vão ser fundamentais para tudo que a vai mostrar daqui para frente tá certo verdadeiro positivo eu predisse que era positivo e era positivo verdadeiro negativo eu predisse que era negativo e era negativo falso positivo eu predisse que era positivo mas não era falso negativo eu predisse que era negativo mas não era essa é a base da nossa análise aqui certo e isso é a minha matriz de confusão no orange ele gera essa matriz eu mostrei para vocês né você pode chegar aqui no orange e quando você abre a matriz ele vai te mostrar exatamente aqui desculpa deixa eu botar number of instance daqui a pouco eu ensino vocês a configurar isso ele vai mostrar essa matriz de confusão do teste que ele desculpa validação que ele fez dos meus do meu sistema então significa o que significa que quando ele fez essa validação aqui olha ele depois gerou uma matriz de confusão analisando os resultados dos dados quando eu dei para a validação certo legal então a matriz é exatamente essa que eu falei para vocês está vendo você tem o real aqui na lateral o predito e aí você consegue dizer quem é verdadeiro positivo falso negativo e assim por diante bom aí agora existem umas métricas que a gente usa para partir desses dados tentar entender melhor o que esse modelo está me dizendo está certo uma das métricas se chama precisão né a precisão é é uma medida que eu uso para saber qual é o percentual das predições positivas que eu fiz que estão corretas então essa é uma medida de qualidade eu quero saber quanto do que eu predisse como positivo de fato eu acertei é uma proporção disso eu chamo isso de precisão o cálculo da precisão é feita com o que está aqui pintado de azul eu vou fazer o que eu coloquei como verdadeiro positivo sobre o total é das das predições positivas que são os verdadeiros positivos e os falsos positivos então é como se eu dissesse de tudo que eu predisse como positivo qual é o percentual do que eu acertei então aqui você vai ter lá no orange tem uma janelinha que eu mostrei para vocês que você consegue na hora na hora que você abre isso aqui ele gera essa janelinha aqui em cima e à direita que vão ter alguns desses indicadores que eu vou mostrar aqui como por exemplo a precisão está vendo precisão aqui então a precisão aqui como é que ela é calculada exatamente como eu falei para vocês você vai pegar aqui na coluna ele soma aqui no final está vendo então ele na verdade vai dividir o que eu acertei pelo total do que eu predisse né se você no orange pedir para ele mostrar a proporção do que foi predito aqui olha você diz assim não, não é aqui na matriz de confusão você diz assim ah, eu quero ver a proporção do que foi predito ele vai mostrar em percentuais e aí você vai ver exatamente o que eu estou mostrando aqui olha que é é o o a precisão né 87,7% aí depois existe a revocação ou sensibilidade e eu coloquei esses dois nomes e vou alternar entre eles que é dependendo do contexto a gente usa revocação ou recall em inglês ou sensibilidade na área de saúde se usa muito essa palavra sensibilidade tá e o que é sensibilidade é o percentual das predições positivas corretas em relação a todas as positivas que tinham então essa é uma medida de abrangência note a outra eu estava tentando ver de tudo que eu predisse quanto que eu acertei aqui eu estou querendo dizer o seguinte de tudo que existia como positivo quanto foi a fatia que eu predisse correta então é uma medida de abrangência ela é calculada sobre o número de positivos verdadeiros sobre o total de positivos reais que seriam os verdadeiros positivos e os falsos negativos que eu fiz certo então novamente no orange aqui está está fora do negócio saiu aqui um pouco do negócio isso aqui tem que descer isso aqui também então ele está predizendo aqui eu vou dividir o número do que ele acertou aqui pelo número total de pessoas que efetivamente tinham anemia para eu saber a medida de abrangência isso é a sensibilidade ou recall se eu disser para ele para fazer a proporção em relação ao real no orange ele vai me dar esse número aqui proporção do real você vai conseguir ver que é 88,5% 8,5% dos 620 aqui certo então eu consigo também fazer assim o recall e lá naquela tabelinha de avaliação ele aparece como recall existe uma medida chamada F1 ou F1 score ou F score ou F major cada um chama de um jeito lá no orange você vai achar como F1 o que é o F1 ele é uma média harmônica entre a precisão e a revocação o precision e o recall então uma forma de você em um único número tentar avaliar o quanto a qualidade do que eu fiz e a abrangência num número só então está aqui a fórmula é uma média harmônica basicamente está certo dos dois e aqui você vai ver a coluna do F1 mostrando aí tem uma outra medida chamada especificidade enquanto enquanto a precisão ela olha o lado positivo o quanto eu acertei do que tinha anemia a especificidade olha o outro lado o que não tem anemia certo então ele quer saber do quantos que não tinham anemia eu acertei certo então também é uma medida de qualidade mas é uma medida de qualidade para o lado negativo eu vou dividir o número de de predições de quem não tem anemia ou verdadeiros negativos que eu fiz sobre o total das minhas sobre o total das das pessoas que tinham anemia que são os true negatives negativos né e os falsos positivos então sobre o total das pessoas que não tinham anemia né então é peraí eu falei que era uma medida de eu falei que era uma medida de qualidade mas na verdade é mais uma medida de abrangência também nos negativos né porque eu tô eu acho que não né porque na verdade eu tô querendo saber quanto dos negativos eu acertei em relação ao total de de negativos que existiam no mundo real certo então é uma medida também de abrangência então novamente eu consigo fazer a mesma conta aqui usando o percentual do actual aqui do real e eu vejo quanto né foi a minha especificidade certo tem alguma coisa errada aqui eu acho que é o círculo né porque na verdade esse slide tá errado na verdade eu coloquei o círculo no lugar errado eu quero os true negatives os true negatives são esse daqui né e ele tá calculado em relação a esse cara aqui certo né em relação ao total de pessoas que não tinham anemia e aqui novamente né eu tô falando de 90.4% em relação a esse aqui desculpa gente tive que fazer umas correções aqui agora então essa aqui é a minha especificidade bom eu mostrei exemplo de anemia ou não anemia mas eu queria que vocês entendessem que isso poderia ser usado em vários cenários onde você tem classificação binária com dois valores né eu tô falando de regressão logística né que é regressão logística geralmente apropriada pra esse tipo de classificação binária tá certo depois a gente vai aprender outras técnicas de classificação que são mais apropriadas pra quando você tem mais classes na saída certo então por exemplo tem uma regressão logística que eu fiz aí que você poderia considerar que eu quis a partir eu mostrei no vídeo anterior a partir da altura por exemplo saber se é homem ou se é mulher com uma regressão logística né eu posso fazer uma matriz confusão disso pode aí um deles você vai escolher como sendo positivo mulher por exemplo e aí o homem vai ser um negativo e aí você vai fazer a mesma lógica ou eu não sei se vocês se lembram tinha aquele que eu ia classificar como químico ou tecnológico a partir do exame de sangue né novamente eu posso considerar o químico como sendo positivo o tecnológico como sendo negativo eu faço a matriz de confusão tá agora a gente vai brincar um pouquinho com o seguinte é na verdade tem duas medidas uma chamada sensibilidade que eu mostrei a outra especificidade que elas são muito interessantes pra você entender algumas características de um classificador tá certo então eu só quero lembrar com vocês quem são cada uma delas tá certo a sensibilidade que eu também chamei de recall certo é que é essa medida aqui as duas são medidas que eu falei meio de abrangência então essa aqui é uma medida que olha o lado positivo ele quer saber quanto eu acertei em relação ao total de pessoas que tinham anemia a especificidade olha o outro lado que é o negativo quanto eu acertei do negativo sobre o total de pessoas que não tinham anemia então isso aqui é quanto eu acertei sobre o percentual que tinha anemia e esse é o percentual que não tinha anemia essas duas medidas elas são muito importantes pra gente entender um binômio aí em sensibilidade e especificidade que a gente vai perceber agora existe quando eu quero fazer uma classificação uma espécie de cabo de guerra entre os dois muitas vezes isso não é obrigatório mas existe um caso em que eu aumento a sensibilidade eu perco especificidade e vice-versa e vocês vão entender esse cabo de guerra agora pra vocês entenderem esse cabo de guerra a gente vai estudar um tipo de curva chamada curva rock mas antes de entrar nela eu quero que vocês imaginem que eu quero fazer um classificador um preditor eu diria classificador eu falei pior preditor mas pensa aqui em pior classificador que seria o seguinte eu vou jogar uma moeda você vai me dar imagina aqui o seguinte cenário eu simplifiquei o cenário pra nossa análise imagina que eu tenho uma amostra com 20 pessoas que tem anemia e eu tenho 20 pessoas que não tem anemia e eu quero então classificar e eu quero criar um classificador ruim qual é o classificador ruim? eu vou jogar uma moeda pra cima certo? se cair cara eu vou dizer que a pessoa tem anemia se cair coroa eu digo que ela não tem anemia independente da pessoa que chegou eu não sei eu não sei eu não fiz nenhuma aprendizagem nem nada as pessoas forem entrando eu jogo a moeda eu classifico o que vai acontecer se eu fizer isso? na média é claro que não vai ficar certinho 10, 10, 10 mas eu estou considerando uma média se fosse um número muito grande só pra simplificar nossa análise tá certo? então em média eu chegaria ali entre uns 10 na metade de cada grupo eu ia acertar metade da galera então vamos imaginar que o que está de preto aqui foi o que eu classifiquei como anemia e o que está de branco eu não classifiquei então na verdade do grupo de anemia eu ia acertar metade que tem anemia e metade que não tem eu ia ser 50% e sem anemia também eu ia acertar metade e ia errar metade porque eu joguei uma moeda e na verdade esse negócio de jogar uma moeda é considerado em muitas áreas como o pior preditor porque você está jogando na sorte então se você desenvolve alguma coisa que tem o mesmo desempenho de jogar uma moeda o seu classificador não está fazendo nada então não sei se vocês lembram as classificações do verdadeiro positivo falso positivo mas o que eu tenho? eu tenho se o real eu tenho 10 verdadeiros positivos eu organizei aqui agora todos eles dentro da bolinha para ficar mais fácil eu tenho 10 verdadeiros positivos que eu disse que era positivo e de fato era positivo eu tenho 10 verdadeiros negativos que eu disse que era negativo e de fato era negativo e eu tenho outros que são falsos positivos e falsos negativos está certo? então eu poderia calcular então a sensibilidade e a especificidade desse meu classificador tosco certo? e na hora que eu classificasse ia dar 50% ou seja eu acertei 50% dos que eram positivos 50% é a minha sensibilidade e eu acertei 50% dos que eram negativos é a minha especificidade está certo? agora a gente vai fazer uma análise sobre esse meu classificador péssimo dentro de uma curva chamada curva ROC a palavra ROC quer dizer Receiver Operating Characteristic na verdade ela tem esse nome porque a origem dela é na área de teoria da comunicação e foi desenvolvida por operadores de radar então essa é a conexão do nome vamos entender o que a curva ROC faz para a gente a curva ROC ela é uma curva que vai fazer o seguinte você vai colocar na vertical a sua sensibilidade certo? na vertical então vai ser um valor de 0 a 1 na horizontal a na verdade é o inverso é 1 menos no inverso não é 1 menos a especificidade então no caso da especificidade o que eu quero que vocês vejam é o seguinte quanto piora ou quanto menor a especificidade mais ele cresce certo? quanto eu pioro a especificidade mais ele cresce na verdade então a vertical é chamada de taxa de verdadeiro positivo então quanto é que eu acerto no verdadeiro positivo e a horizontal é chamada de taxa de falso positivo porque tem uma forma de mostrar que isso é o que eu alcanço quando eu faço 1 menos a especificidade e esse gráfico vai me mostrar a relação entre o verdadeiro positivo e o falso positivo tá certo? então no meu classificador eu dei 50% de sensibilidade então eu vou marcar aqui no gráfico 50% e 50% de especificidade que eu vou fazer 1 menos meio vai dar meio então ficou meio meio né? muito bem agora vamos avaliar e isso acontece toda vez que eu construo um classificador eu posso mexer no nosso limiar eu posso alguém chega e diz assim André tudo bem você quer usar uma moeda usa uma moeda tá certo? só que você tá acertando muito pouco o pessoal que tem anemia e eu tô preocupado com isso porque tem muita gente com anemia que tá ficando de fora então eu queria que você ajustasse o seu método de jogar a moeda pra tender mais pra quem tem anemia eu quero que você acerte mais eu quero que você né? então eu vou fazer uma mudança simples eu vou jogar duas vezes a moeda ao invés de jogar uma se cair cara 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 coroa ou coroa cara eu digo que é anemia se cair coroa coroa eu digo que não tem anemia então o que vai acontecer agora? é três quartos das minhas apostas vão ser dizendo que tem anemia e um quarto que não tem certo? então o que você vai perceber aqui? aqui como eu vou dizer que muito mais gente tem anemia eu vou acertar mais concorda? né? e vai ficar pouca gente de fora ali um quarto mais ou menos porém o efeito colateral é que do lado de cá eu também vou dizer que muito mais gente tem anemia porque todos esses pessoal que tá de preto eu tô dizendo que tem anemia eu vou errar muito mais desse lado certo? então na verdade o que você vai perceber na minha matriz de confusão é o seguinte o número de verdadeiros positivos aumentou pra 15 certo? mas o número de verdadeiros negativos baixou pra 5 vocês tão vendo? tão sentindo aí como é que isso funciona? então vamos calcular a nossa sensibilidade e a nossa especificidade a minha sensibilidade agora aumentou pra 75% né? 0,75 a minha sensibilidade a minha especificidade caiu pra 0,25 porque agora eu tô errando muito mais do lado de quem não tem anemia certo? então isso mostra pra gente esse cabo de guerra entre sensibilidade e especificidade você vai dizer mas André você tá usando um classificador horrível que é uma moeda eu tô usando ele como base mas esse é o mesmo dilema mesmo se não tão tão imediato mesmo se a relação não é tão direta assim você vai observar em outros classificadores que muitas vezes você tem um limiar que você pode mexer e aí você aumenta a sensibilidade diminui a especificidade e assim por diante então vocês vão perceber que eu calculei aqui 75,25 só que aqui vocês lembram que é 1 menos a a especificidade então deu 0,75 e aqui eu dei a sensibilidade que deu 0,75 certo? então ficou aqui e a mesma regra eu poderia imaginar o seguinte não eu quero fazer na verdade o seguinte eu quero o contrário eu quero que você acerte mais o pessoal que não tem anemia então eu vou fazer o contrário cara a cara é anemia e os outros 3 são sem anemia vai acontecer exatamente o efeito inverso eu vou apostar menos que tem anemia eu vou acertar menos mas eu também vou por outro lado ganhar mais do outro lado dizendo que mais gente não tem anemia então eu vou errar menos em quem não tem anemia então na verdade o que vai acontecer os meus falsos os meus verdadeiros positivos diminuem para 5 mas os meus verdadeiros negativos aumentam para 15 aí você vai perceber que a minha sensibilidade caiu para 0,25 e a minha especificidade aumentou para 0,75 então no meu gráfico vai ficar assim 1 menos 0,75 que é a especificidade deu 0,25 e a sensibilidade deu 0,25 então o que vocês vão perceber uma reta em que isso aqui eu estou considerando um preditor de péssima qualidade da pior qualidade que é jogar uma moeda tá certo então ele mostra essa coisa que na medida que eu aumento a minha taxa de 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 verdadeiros positivos eu aumento proporcionalmente a minha taxa de falsos positivos né então na medida que eu aumento a minha sensibilidade eu diminuo a minha especificidade quando o que seria o ideal o ideal seria que a sensibilidade e a especificidade sempre fossem 1 que no caso no eixo horizontal é 0 porque é 1 menos a especificidade então é esse ponto aqui é o meu ponto ideal onde o meu true positive rate fosse 1 e o false positive rate fosse 0 isso é o classificador ideal ele nunca erra ele está sempre certo tanto no positivo quanto no negativo a curva rock ela serve para eu avaliar exatamente essa capacidade do meu classificador nessas nesses diferentes limiares certo e como é que eu avalio isso essa minha linha do é o o que a gente chama de random classifier é a moeda é o pior classificador certo ele está ele gera essa linha que é a base que é a pior coisa que você consegue alcançar certo qualquer coisa a curva do seu classificador que você vai ter ela vai gerar uma curva aqui porque a gente vai justamente gerar essas variações aqui e vai testar como o classificador se comporta é claro que se o classificador é melhor do que o aleatório ele vai na direção do classificador perfeito então a curva vai ficando mais abaulada na direção do perfeito quanto melhor for o meu classificador tá certo e quanto mais próximo da minha linha aleatória mais o meu classificador é ruim é claro que se ele estiver abaixo da linha aleatória é melhor você nem usar ele porque jogar uma moeda é melhor do que isso né daí você consegue calcular uma área certo essa então pra pra eu ter um número né porque você vai ver uma curva mas quanto isso quer dizer eu tô vendo lá minha curva que linda mas isso quer dizer quanto então você pode calcular a área abaixo da curva a gente chama área under curve A ou C que é uma área que eu calculo e essa área vai me dizer na verdade vai ser uma métrica de avaliação da qualidade do meu classificador tá certo é então a gente vai imaginar o seguinte o meu classificador ideal ele teria a área inteira hipoteticamente então seria 1 certo o meu classificador ele consegue metade da área 50 então quanto mais distante mais próximo de 1 eu estiver melhor é o meu classificador o A ou C quanto mais próximo de 1 melhor é o meu classificador certo eu consigo fazer uma curva rock desse meu classificador de anemia que eu fiz agora eu consigo né então eu vou chegar lá no orange e vou plugar aqui né agora a minha curva rock certo eu plugo aqui olha na saída do meu test and score e ele vai mostrar pra mim a curva rock tá vendo então como é que você faz aqui como é que você analisa você tá vendo aqui que ele tem essa linha que é como se fosse ele tá dando algum erro aqui que eu não sei o que que é vou deixar esse cara quieto aqui ele tá mostrando aqui pra vocês a linha a curva né então ele mostra embaixo o aleatório em cima seria o ponto ideal e ele mostra a curva rock desse classificador e aqui no test and score ele vai mostrar pra vocês o AUC que é a área undercurve aqui ó o AUC é 0972 é a área undercurve certo bacana gente agora vamos seguir adiante então é aí então aqui a área undercurve no test and score eu queria só mostrar uma coisa curiosa eu eu montei um workflow no Orange naquele exemplo de você testar se o zumbi é biológico ou se o zumbi é tecnológico ou se é químico usando regressão logística certo e eu fiz isso pra mostrar uma coisa pra vocês a partir do GBC eu quero saber isso mas eu dividi em duas categorias tá como ele é binário o meu regressor logístico eu quero fazer assim eu quero classificar entre biológico e não entre químico e tecnológico eu excluí o biológico esse é um classificador que eu quero testar e o segundo é entre biológico e tecnológico por que eu fiz esse experimento aqui porque eu quero que vocês percebam que a separação entre químico e tecnológico não é tão clara tem uma área ali no meio principalmente se usar só o GBC como entrada tem uma área ali no meio que é meio difusa já entre o biológico e o tecnológico é extremamente bem separado não tem como errar então eu fiz e isso está disponível se vocês quiserem depois lá no repositório do DataSite que eu fiz um classificador daquele jeito que eu mostrei pra vocês com regressão logística para um cenário excluindo o biológico e o outro pro outro cenário eu criei um classificador uma regressão logística pra cada um deles certo e aí aqui estão os desempenhos você vai ver que no de cima eu tenho ali um desempenho ok área under curve você consegue ver o precision recall a matriz de confusão o que você vê no de baixo que está extremamente bem separado ele acertou tudo por que? porque está tão bem separado que o meu classificador ele ficou perfeito ele conseguiu separar muito precision de um recall de um auc de um f1 de um então aí se você olhar a curva rock você vai ver olha esse cara tem essa curva rock de cima e o de baixo tem o que seria uma curva perfeita porque ele abrange toda a área do classificador então é só pra vocês isso aqui foi só um exercício pra vocês um bate bola nessa área e na saúde eu queria falar pra vocês que essa coisa de sensibilidade e especificidade ela é muito importante e ela é muito tratada na área de saúde principalmente porque você vai ter esse tipo de coisa nos exames clínicos por exemplo os exames clínicos você pode imaginar uma matriz de confusão né quantas das pessoas que tem por exemplo HIV né então eu posso imaginar um caso antes disso deixa eu essa frase aqui é muito boa né que a boa medicina consiste não na aplicação de exames laboratoriais indiscriminados nos pacientes mas uma verdadeira compreensão das probabilidades e possibilidades a partir dos valores e isso que a gente aprendeu hoje é usado pelo pessoal da medicina por exemplo o pessoal da medicina baseado em evidências usa e trabalha bastante com esse tipo de informação então vamos relembrar o que é sensibilidade especificidade a sensibilidade é o tanto que eu acertei em relação ao número de pessoas que tinham aquela doença e a especificidade é o quanto o tanto que eu errei ou que eu acertei em relação às pessoas que não tinham e agora eu quero pegar um caso que eu puxei desse livro que eu estou referenciando que é um livro excelente e ele fala assim imagina se você é um banco de sangue e você quer testar potenciales doadores então eu quero fazer um teste de HIV para saber se o cara que está se oferecendo para doar o sangue ele tem ou não HIV então eu poderia usar o famoso PCR hoje em dia mesmo quem não é da saúde sabe o que é um PCR por causa do coronavírus e vamos imaginar os seguintes desempenhos esse PCR ele dá positivo em 98% das pessoas que tem HIV então ele tem uma sensibilidade você lembra lá volta lá e lembra de 0.98 certo ou seja quanto ele acerta em relação ao universo e ele dá negativo em 99% das pessoas que não estão infectadas infectadas então ele tem uma especificidade volta lá para ver que é o quanto ele acerta das pessoas que não tem de 0.99 certo então esses valores é importante chamar a atenção e o autor chama a atenção disso eles são na época de 96 tá hoje em dia esses exames tem sensibilidade e especificidade melhores tá como é que eu avalio isso aqui como é que eu avalio se essa sensibilidade ou essa especificidade o que elas me dizem né então se eu imaginar o seguinte a minha sensibilidade é de 0.98 quer dizer que a cada 100 pessoas duas cada 100 pessoas que eu diagnostico duas tinham e eu não diagnostiquei então aumentar a sensibilidade aqui pode ser importante porque eu vou ter menos pessoas recebendo sangue contaminado eu preciso então o ato de aumentar a sensibilidade significa não doar sangue contaminado para as pessoas então isso provavelmente tem que ser uma prioridade aqui por outro lado a especificidade ela também ela não é irrelevante né é claro é claro que isso mostra todo o dilema da decisão médica que não tem um certo e um errado na área de saúde em geral não sou médico não tem um certo ou errado mas tem esses elementos que você precisa saber interpretar para saber como usar então o que seria aumentar a especificidade note que quando o exame não é muito específico vai ter muita gente recebendo o diagnóstico dizendo que ele tem HIV e na verdade ele não tem porque ele faz o falso negativo então aumentar a especificidade significa que menos doadores receberão alarme falso né é claro que nesse dilema você pode decidir assim olha é mais grave um cara ser contaminado com HIV do que um cara receber lá M falso então eu posso apostar na sensibilidade mesmo que isso sacrifique um pouco da especificidade isso é uma decisão que tem que ser tomada mas você precisa saber interpretar o que você está fazendo agora uma coisa importante que o livro mostra é uma avaliação interessante é o seguinte note que se a minha sensibilidade é de 0,98 certo é desculpa se a minha especificidade é de 0,99 certo o que vai acontecer imagine que a cada um a cada mil pessoas uma de fato está infectada vamos considerar esse cenário com HIV certo cada mil doadores um de fato está infectado então para mil pessoas o exame indicará que elas estão positivas erroneamente então vão dar um falso positivo são 10 pessoas tá certo por quê porque eu tenho uma especificidade 0,99 então ele vai acertar 99% mas vai errar 10% então ele vai errar e vai dizer que tem HIV sem ter 10 pessoas enquanto que de fato somente uma estava certo então a cada 100 pessoas que a gente notificar como tem na HIV menos de 10 tem esses números são importantes para a gente entender que a gente também tem que ter o cuidado de como a gente notifica e conscientizar as pessoas do quão preciso é aquele exame e aí vem aquela história olha você tem que fazer um segundo exame para ter certeza e assim por diante então nessa área tem muitas coisas assim por exemplo a sensibilidade quando você vai fazer vai usar um exame para fazer o diagnóstico né quando o diagnóstico que você fez pode resultar numa intervenção de risco por exemplo eu preciso de exames de alta sensibilidade né eu preciso de exames que ao dizer que tem R pouco certo quando é importante excluir um diagnóstico ou seja se aquele diagnóstico for verdadeiro é muito arriscado para a pessoa e eu preciso de um exame que exclua ele para eu saber outras coisas exames de alta especificidade que R pouco na hora que ele diz que não tem tá então isso é só para trabalhar com vocês um pouco essa parte né de sensibilidade e especificidade eu espero que essa aula tenha dado para vocês uma visão geral da aprendizagem de máquina e questões que estão em todo o processo né de aprendizagem supervisionada como avaliar como testar e é bom aqui estão as referências peraí desculpa eu cliquei numa delas sem querer e bom tem vários aqui é é a página antiga da disciplina mas a página nova é aquela que eu mostrei no GitHub tá se vocês quiserem é essa aqui DataSci for Health no GitHub barra Home tá certo é a nossa página e aqui eu tenho os agradecimentos das ilustrações tá certo obrigado obrigado